Este homem tem o nome de artista, o nome dele é Leandro e tem o sobrenome de um dos homens que faz parte da história do Piauí, Saraiva, o conselheiro Saraiva. Então está Leandro Saraiva. Ele está preso aqui no primeiro DP, na realidade ele é preso da delegacia da mulher, da DEM, e está preso sobre a acusação de bater na própria mulher. Mas segundo o que o Leandro conversou com o delegado e eu estava presente, ele disse que quem deu nele foi a mulher. Foi a tua mulher ou foi tu que deu nela? Ele agora está mudo, não fala, mas perante o delegado, este homem de nome Leandro Saraiva Cavalcante, diz que está com um murro aqui no rosto, e foi a mulher. A história é a seguinte, os dois estavam bebendo e aí foram para casa e quando chegou lá, a mulher partiu para cima dele e sapecou um murro no rosto dele. Eu estou inventando alguma coisa ou a história é essa? Essa é mesmo. É mesmo essa história? É essa? Então está aí, ele confirma a história, até porque ele disse para o delegado, essa é a história que eu acabei de narrar aqui para os senhores. Então agora, vai meu filho, pode estar liberado para você voltar lá para o lugar onde você vai esperar a decisão da justiça, a história deste homem. Na lente e estou na tela da TV Antena. Tchau, 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 tchau.